Obrigado pela companhia. Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de extorsão aqui na capital. O Sagaz está com as informações, vai atualizá-las agora. Oi, Sagaz. Olito, ele exigia uma quantia de 15 milhões de reais, mas os valores não chegaram a ser pagos por esse empresário aqui da capital. O homem preso teria sido contratado para cobrar a suposta dívida entre empresários, inclusive utilizava dados pessoais como endereço da vítima para poder ameaçá-la. O veículo utilizado no crime foi identificado pelos policiais e ontem esse suspeito foi localizado próximo a um shopping aqui de Florianópolis. Ele foi preso em flagrante pelo crime de extorsão qualificada e encaminhado já para a penitenciária aqui da capital. Polito, contigo aí no estúdio do BG.